Você vai ver na edição de hoje, violência contra idosos na região leste. Vários casos chegam aos órgãos sociais e também à polícia. Segundo as autoridades, na maioria das vezes, quem comete os crimes é alguém próximo das vítimas. Em Governador Baladares, Polícia Militar prende um homem e uma mulher que fizeram compras no shopping da cidade, usando cartões de terceiros. Também na cidade, último compromisso da noite, mototaxista aceita corrida até a penitenciária e acaba preso. Motorista de carro de passeio é arremessado para fora do veículo em um acidente impressionante. Onde foi isso, Saulo? Eu já te conto na edição de hoje do MG Record, que está apenas começando, 6 horas e 55 minutos. Estamos ao vivo pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste.